Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece, deixa um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que é aqui apresentado é algo relevante para você, o primeiro link na descrição é da Binance, maior corretora de criptos do mundo, com o meu link, você se cadastrando você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade e o segundo link é referente a um robô de cripto, de operações que eu utilizo, que trabalha com várias corretoras e você só paga se tiver lucro, se você não tem lucro você não paga nada, tendo dito isso, vamos aí ao vídeo. Criador da FTX deve aceitar ser extraditado para os Estados Unidos, segundo a agência de notícia Reuters, nova postura de Sam Bankman Fridge será comunicada à Justiça das Bahamas na segunda-feira. E gente, para ser bem sincero aqui, eu acredito que por conta da natureza do esquema que esse cara aqui está envolvido ser político, embora muita gente não assuma isso, ou seja, a corretora da qual ele faz parte, ele era apenas um testa de ferro, ele era apenas um ator que era para aparecer na frente de todo mundo. E essa corretora foi, não digo que ela foi fundada para financiar partido político, mas ela foi aproveitada para isso. Então, por conta dessa situação, eu acho que dependendo do que acontecer, o SBF não chega nem vivo aos Estados Unidos. Por quê? Dependendo do que acontecer, se ele abrir a boca e dependendo do que ele falar, muitas informações que não eram para ir a público vão começar a surgir, vão começar, as pessoas vão começar a perceber que esse dinheiro sujo alimentou o governo hoje que está nos Estados Unidos. Então, existe todo um levante aí para uma determinada agenda ser cumprida, para um determinado governo mundial ser levantado e certos pontos menores devem ser tratados e o dinheiro que financia tudo isso tem que vir de algum lugar. Então, aqui no Brasil a gente teve também um esquema que levantou tudo isso e lá nos Estados Unidos teve o esquema relativo e o SBF é o cabeça, um dos cabeças, aliás, cabeça não, né? É o ator que interpreta esse papel de cabeça que vai acabar pagando o pato de toda essa situação. Eu, sinceramente, não sei se ele chega vivo ou não. É, então, vocês lembram que eu falei numa live a respeito do Fantoken da Seleção Argentina? Tinha valorizado, acho que na época, 136% e o que eu falei é o seguinte, olha, agora vem a correção, né? Então, foi isso. Flopou. Fantoken da Seleção Argentina despenca mais de 43% depois da vitória da Copa do Mundo. Então, é exatamente isso, né, gente? Quando a gente fala de aposta esportiva, né, ou, na verdade, não é bem aposta esportiva daqui, porque aposta você ganhou, ganhou e já era, né? Agora, quando a gente fala de token atrelado a time ou moeda atrelada a time, enfim, a gente tem que fazer o seguinte, a gente compra antes do time ganhar, né? E vende, se possível ainda, antes dele ganhar, porque depois que ele ganhar, acontece justamente isso daqui. Eu, particularmente, quando eu vi que os tokens atrelados a time, tô falando time, né, mas na verdade são seleções nacionais, né? Mas os tokens relacionados às seleções, eles estavam flopando geral, independente do que tava acontecendo, eu saí do CHZ e saí de todos os tokens de time que eu tava e falei, olha, galera, tô pulando fora, não vai dar certo esse negócio, não vai andar, por quê? O Bitcoin tá em baixa, com o Bitcoin em baixa, não tem como a gente ter uma alta significativa, a gente só vai ter pequenos picos. E pra gente acompanhar esses pequenos picos, esses pequenos pulos, a gente tem que ter ordens muito bem estruturadas com entrada e saída. Ou então, ou você deixa já o stop gain, stop loss pronto, ou você passa 24 horas por dia em frente ao computador. Como eu não tava apto pra fazer nem uma coisa nem outra, então eu pulei fora. E essa baixa que aconteceu em relação ao fã token da Argentina já era esperada, pô, ganhou, ganhou, depois que ganhou já era, todo mundo, ninguém mais quer saber disso daqui. Então, na verdade é, seja token de corretora, seja token de time, seja token de seleção, seja moeda maravilhosa que vai salvar o mundo, seja token de emissão de carbono, MCO2, o que for, cara. Não adianta, Bitcoin em baixa, todos os tokens, todas as criptomoedas vão estar em baixa. Ninguém vai conseguir uma alta a médio e longo prazo com o Bitcoin em baixa. Com o Bitcoin lateralizado, a gente pode até conversar alguma coisa, mas com o Bitcoin em baixa, não. Agora, Bitcoin subindo, todo mundo sobe junto. Aí é fácil você ser trader, aí é fácil você ganhar dinheiro quando o mercado tá subindo, tá bom? E olha só, meus amigos, o governo japonês se lascou nessa parada aí de imposto em cima de tokens. Se lascou bonito. Eu não vou nem ler esse título aqui, porque pelo título vai mais confundir do que entender o que aconteceu, mas eu explico pra vocês. Então, uma empresa, ela sediada no Japão, ela pode, por exemplo, criar o seu próprio token, criar a sua moeda, vendê-lo. Só que, independente dela ter lucro ou não, ela tem que pagar 30% de imposto a respeito daquilo que ela criou. Então, ela criou lá uma determinada quantidade de token, e não importa se ela teve lucro, ela tem que pagar um imposto. E daí, o pessoal começou a olhar pra isso e falou, peraí, eu tenho que pagar imposto de algo que eu não tive lucro, de um dinheiro que muitas vezes eu não recebi. Tá estranho isso daí, né? E aí o pessoal começou a abrir sede em outros lugares. E vender e oferecer os produtos, serviços e tokens no Japão. E daí, agora, agora, depois de ver isso, de tomar na cara, o governo japonês decidiu mudar de ideia. E decidiu, tá já analisando, aliviar e remover esses 30% aqui de taxa, ou no mínimo, reduzir esse imposto, ou ainda, bom, reavaliar pra que ele seja feito algo condizente com o lucro, talvez. Porque, aconteceu, mais ou menos, o que tá acontecendo aqui no Brasil. Agora, as coisas aqui, estão infimamente, mas estão um pouquinho mais claras do que em períodos anteriores. Mas só sei que aqui no Brasil houve uma debandada muito forte, há um tempo atrás. Por quê? Você abriu uma empresa relacionada a criptomoedas, tava difícil, né? Muito burocrático, o imposto não fazia sentido, a forma como a coisa andava não fazia sentido. Daí, o que o cara fazia? Ou ele abria na Suíça, ou ele abria em Malta. Porque, nesses países, tá muito claro, tá muito bem estabelecido como você trabalha. Ah, e agora, atualmente, ainda tem a opção de você abrir em El Salvador. Também é super fácil e simples você fazer isso. Então, as pessoas estão preferindo abrir fora do país, pagar um imposto menor e fugir da burocracia. Por quê? Se o país não é favorável, as criptomoedas não vão ficar forçando a situação, não é mesmo? Então, essa história do Estado querer lacrar pra cima das empresas, querer dificultar a vida, só facilita a vida de quem não quer pagar imposto, né? O pessoal só pula fora. Então, o negócio é oferecer um ambiente competitivo. Se lá fora estão cobrando 30 de imposto, então vão cobrar 20. Se estão cobrando 20, cobra 10, né? É claro. Ah, mas você não é libertário? Não, eu não sou libertário. Mas eu acredito em alguns ideais e eu acredito que o Estado, quanto menor, melhor. E eu sou contra a cobrança de imposto. Mas, mas, a gente tem que pensar no cenário como ele tá. A gente tem que pensar na vida real, né? Então, eu não vou dizer assim, ah, eu gostaria que não cobrasse imposto nenhum. Porque isso daí não vai acontecer nunca. Então, vamos ficar aqui imaginando uma utopia em que não há imposto. Então, vamos imaginar o comunismo logo que a gente não tem um comunismo sem Estado, que todo mundo trabalha igual, todo mundo ganha igual, todo mundo compartilha tudo, ó, né? Então, se for pra viver de utopia, vamos viver de utopia. Mas a questão é, então, o Estado, as nações, elas têm que ser competitivas a ponto de atrair as empresas pra dentro de si e que não aconteça essa evasão aí, como aconteceu em relação ao Japão. Então, vamos lá.